Olá, eu estou aqui com o Sérgio Lima, da S8, que vai falar um pouco sobre como se diferenciar nesse mercado em que as informações, a gente recebe muita o tempo inteiro, vive praticamente uma série de informações digital. Como se diferenciar nesse mercado de conteúdo? É, pergunta difícil, e normalmente essas perguntas difíceis eu peço para mandar via e-mail. Não, mas essa vez você tem que falar aqui, tá? Mas, na verdade assim, a gente não se posiciona como uma agência tradicional, nem digital, nem de offline. A gente se posiciona como uma agência que sabe falar com um novo consumidor, né? Então, a gente sempre pensa e trabalha e a nossa empresa está estruturada para conseguir desenvolver estratégias que conversem com esse novo consumidor em todas as plataformas que ele está. E a gente denomina isso dentro do mercado como a jornada do consumidor, né? Sim. E assim, vocês trabalham com produção de vídeo, né? De conteúdo em vídeo. Agora, como produzir um vídeo que realmente atrai o cliente ideal em cada jornada, em cada etapa da jornada de compra? É, a gente tem uma produtora interna, a gente trabalha, a gente está muito preocupado com a produção de conteúdo e o vídeo é a principal preocupação nossa hoje, porque a gente entende que o vídeo vai ser, com certeza, ninguém mais olha para o banner, né? E o vídeo vai ser, com certeza, a mídia que vai dar mais resultado para os nossos clientes. E a gente costuma dizer que o vídeo, ele tem que chamar atenção em três segundos. Nos primeiros três segundos, se ele não te prender, não adianta nada. Mas como reter a atenção depois desses três segundos? Então, aí depois, realmente, a gente usa o que a gente chama de call to action. A gente sempre usa as chamadas, né? As iscas, para que o vídeo possa sempre prender o público alvo do cliente que a gente quer atingir. Como você vê o storytelling como uma estratégia para atrair e reter a atenção do usuário, ou do prospect, ou já do cliente? Então, o storytelling, na verdade, é a base de tudo. Antes da gente produzir, qualquer vídeo, né? E é bom você falar sobre isso, ele tem que ter uma boa história, ele tem que ter um bom conteúdo, um bom planejamento. Então, a nossa área de planejamento pensa nesse storytelling, que é, na verdade, todo o contexto e desdobramento desse vídeo, qual que é a mensagem que ele quer passar. Ele precisa fazer sentido na cabeça das pessoas que vão receber também. E aí, o vídeo, ele não pode ser desenvolvido sem ter um storytelling. Não é só uma ideia, né? Ele tem que ter uma história por trás muito bem construída. E que dica você dá para quem está assistindo agora para produzir um vídeo de conteúdo de qualidade a partir de uma história? Primeiro, entenda muito bem o público-alvo, né? Você precisa entender com quem você vai falar. Depois disso, você precisa utilizar as ferramentas que hoje a gente tem disponível para entender sobre o tema que ele quer ouvir, mas o que ele quer saber especificamente. E a gente tem ferramentas sobre isso. Tem as redes sociais, tem as ferramentas de redes sociais, tem as próprias ferramentas de busca que demonstram o que o usuário quer saber, né? E aí, jogar para uma área de planejamento, que nem a gente tem uma área de planejamento muito bem estruturada, e essa área de planejamento vai construir essa história para que a gente possa criar um vídeo de sucesso. Entendi. E sobre a palestra de hoje, que você vai estar no palco, o que você pode já dar aqui de spoiler que as pessoas vão poder te ouvir? Então, a minha palestra, eu vou falar exatamente sobre a jornada do consumidor. Certo. Eu vou contar para o pessoal como que a gente tem trabalhado hoje essa jornada, como que a gente fala com o consumidor em cada etapa, né? Eu costumo dizer que a gente tem que atingir o consumidor na cama, porque todo mundo acorda, o que faz a primeira coisa? Pega o celular. É verdade. Não escova o dente. É, não. Aí, no caminho do banheiro, o que que ele faz? Celular de novo. Ele liga a TV. Eu fico no celular. Não, não. Sai da TV, é. E liga a TV. Aí, depois vai escovar o dente. Então, a gente precisa pensar sempre na jornada do consumidor, porque depois que ele escova o dente, ele pega o carro e liga o rádio. Ou o Spotify, né? E o segredo para capturar essa pessoa que está ali no conteúdo, é realmente o vídeo ou você acredita também em outros tipos de conteúdo? É, na verdade, cada plataforma e cada momento da jornada, você vai disponibilizar uma peça que funcione para impactar o consumidor. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma campanha que ela vai rodar num smartphone mais avançado, um vídeo. Num smartphone um pouco menos avançado, eu vou disponibilizar uma peça, um banner, né? Se ele está no desktop, eu vou dar um vídeo de mais qualidade. Se ele está no celular, eu vou dar um vídeo em baixa. Então, toda essa estratégia tem que ser pensada. Existe, então, um processo transmídia, né? Para cada plataforma, um conteúdo adequado. Um conteúdo, exatamente. Legal. Sérgio, obrigada. Prazer conversar contigo. Viu? Adorei. E boa palestra, né? O prazer foi meu. Espero você lá. Pessoal do Digitalks... Olha, ele está registrando isso. Está vendo, né? Quero você lá com a gente. Quero você na Academia do Roy. E pessoal do Digitalks, um prazer estar com vocês aqui. Parabéns mais uma vez pelo evento. Espero estar com vocês todos os anos. Porque esse evento é um dos melhores eventos de referência do mercado. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. E aí Obrigado, Sérgio. E aí Legenda Adriana Zanotto